Todos nós sabemos que o tempo é algo muito complexo, mas quem nunca tacou foda-se pra isso e simplesmente se imaginou com o poder de controlar o tempo? Em Miranique com o Diário você consegue ver o seu futuro a curto prazo e também Game of Wife, Stalker, maluca, mas isso não faz parte. Imagine você indo pegar aquele ônibus lotado, você sabe que vai demorar uma hora pra chegar no destino e você vai em pé. Nossa protagonista tem o poder de acelerar o tempo e pular todas as partes chatas da vida. Talvez seja por esse poder que ela seja tão fria e ninguém goste dela no colégio. Na verdade as pessoas têm até medo dela, sua única amiga na escola não surpreende ser a nerd da sala, outra pessoa sem amigos. Como todo bom anime de escola, quantas vezes você já não sabia que no primeiro episódio chegaria um aluno novo transferido? É verdade. O nome do garoto aí é Yeon Go Kim, pra facilitar é Gustavo. Pela boa aparência, de cara o moleque é popular, faz sucesso com as mulheres e com os garotos, vai saber. Ninguém gosta da Miong, o moleque vai logo dar uma lisada nas costas da garota pra perguntar o nome dela também. Pô, todo mundo tá me dando atenção, por que você não? É? E eu tenho cara de todo mundo? Os outros alunos logo avisam pra ele, ela é a mais velha da turma porque é repetente e ela é estranha, então ninguém fala com ela. Na verdade, só aquela outra estranha ali, uma menina que tira notas altas, é outra estranha que fala com ela. Beleza, na saída do colégio, a Miong com dor de cabeça, a amiga dela diz que o aluno novo encarou ela o dia todo na escola, e ela nem reparou isso. Diz a amiga dela que a Miong é fria, como sempre, não liga pra nada. Daí as coisas começam a ficar estranhas, a amiga nerd diz que ela é muito chata às vezes, ela age como se o tempo dela fosse diferente das outras pessoas. Isso foi tão específico que ela sentiu, mas a protagonista diz que lá vem ela de novo com essas besteiras, ou seja, não foi a primeira vez. Daí quase como um hábito, ela olha no ex o tempo que vai demorar pra chegar em casa a pé, 26 minutos, ela vai acelerar o tempo. Segundo a Miong, quando ela acelera o tempo, ela ainda interage com os outros no modo automático, no caso, a amiga dela. Ela diz pra amiga que está com dor de cabeça e acelera 26 minutos até chegar em casa. Porém, quando ela abre os olhos, ela não está na porta de casa, ela não está nem perto, olhando pro lado. Ela vê a amiga, dormindo no chão, no meio da rua, no sono. Ele deve estar morto nessa hora. Pensem vocês na situação dela, ela olha pra mão e está a tramontina do crime. Ela entende a cena e cai no chão em choque. Por ter acelerado o tempo, ela não se lembra de nada do que fez. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Será que foi ela que fez isso? Sabe Deus, ela olhando ao redor, vê uma sombra de uma pessoa na luz do poste e no susto dali. Ela corre voltando pra casa do jeito certo, só pra ter certeza agora. É o mínimo que ela deve fazer, a propósito. No outro dia, ela na escola, angustiada por não se lembrar de nada. Ela nunca faria algo assim, ainda com a única amiga dela. Mas daí as evidências são irrefutáveis. A amiga no chão e a tramontina na mão dela, no meio do nada. Outra coisa que ela pensa é que ela nem tentou ver se a amiga estava viva. Ela simplesmente abandonou ela na cena do crime. Uma péssima amiga. Não demora muito pra chegar a notícia, o professor pergunta pros alunos. Ei, vocês viram a Senju ontem à noite? Não, professor. Aconteceu alguma coisa com ela? Não, não. Nada demais. É que ela não vai conseguir mais vir pra aula. Morreu. Foi até a escola uma detetive falar com a única pessoa que sabem ser próxima da vítima. Ela se apresenta como detetive Mieon, da divisão de crimes violentos da região. Ela pergunta se elas eram próximas, se elas vão embora juntos, se elas moram próximas e se ela viu quem matou. A detetive sabe que a rota da casa da Mieon, ela tem que ter passado pela cena do crime. Então ela pergunta logo onde ela estava ontem às 10 da noite. E agora? Mentira ou falar a verdade? Em qualquer escolha, ela já tá ferrada. Porém, inesperadamente, aparece o aluno novato e diz que ontem às 10 da noite eles estavam juntos. 10 da noite vocês estavam juntos? É. A detetive diz que então acabaram as perguntas, diz pra eles usarem proteção e dá-lhe. Mas algo no olhar dela diz que ela não acreditou em tudo que eles disseram. Agora, por que do nada o novato mentiu pra levar a pele dela? E o novato mete logo o papo, diz pra ela que deve ser frustrante acelerar o tempo e não se lembrar de nada do que aconteceu. Eita porra, o moleque sabe. E ele não só sabe a rapaziada, ele diz que foi ele que capotou a Senju. Por que você faria isso? Ela tentou te matar. Ah, então obrigado. Não, peraí, como assim? Conta ele que noite passada estava seguindo as duas, porque isso é muito normal e ele acabou flagrando o momento que a única amiga saca a Tramontina pra dar-lhe. E ele foi pra cima pra impedir. E na luta ele toma a Tramontina dela, que tenta dar uma mochilada e leva uma no bucho. Morri! A Mayong não acredita na história dele, então ele fala logo, se você matar alguém que pode controlar o tempo, você rouba o poder dessa pessoa. Diz ele de certo, a amiga sabia que a prota tinha esse poder e tentou roubar dela. Ela então pergunta por que a Tramontina estava nas mãos dela e ele diz que ele colocou lá. Então ela pergunta, por que? Ué, o que você pensaria se você acordasse e sua amiga tivesse caído no chão e eu com a Tramontina na mão na sua frente? É, realmente. Ela vai embora pensando que ele é maluco, não tem como acreditar. Daí ele ativa o poder dele, câmera lenta, solta umas pedrinhas na mão pra gente ver caindo devagarinho. E diz que esse era o poder dela e agora que ele a capotou, ele é dono deste poder também. E tem mais, se ele já assistiu Mirai Nikki, nunca no mundo você será a única pessoa com poderes. Tem outros por aí e se ela não estiver preparada logo, ela terá o mesmo destino da amiga dela. Você vai morrer! Daí corta a cena para um jovem, à meia-noite, esperando o Uber chegar. No rádio, as notícias a respeito de outro corpo encontrado. Diz o motorista que esse tal cereal matadeiro só capota jovens de 20 anos, ao que parece. Droga, esse psicopata é maluco! A propósito, rapaz, você tem quantos anos? Você me parece bem jovem. Eu, eu, eu tenho 73, já sou aposentado, você acredita? Não. Mano, olha a cara do motorista quando ele fala que chegou ao destino. O jovem paga com 10 mil dinheiros, doido pra sair do carro e o motorista fala... Espera, o cara vai sacar o resolver, o moleque arregalo só em... Que isso, mano? Ai, você achou que eu era o cereal killer e se assustou? Eu só tava pegando o troco. Não, eu sou o cereal Kira. E quem disse que eu não capoto pessoas com mais de 20 anos? Isso é só porque eles não acharam os outros presuntos. Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Outra pessoa lá atrás vindo pegar os Uber, ele tira a câmera do carro, dá uma pensada de psicopata e quando a garota chega, ela não vai de base também. O que acontece é que ele some e aparece longe do carro, a garota tá cedo. Nesse ponto, será que o poder dele é parar o tempo literalmente por alguns segundos ou ele se teleporta? Não sei. O que se sabe é que ele sabe sobre a protagonista e está atrás do poder dela também. Resumindo, ela tá fudida. Tem outras pessoas que já são loucas e nem precisavam de poder pra sair matando e passando vápoa. Agora já era. Quarta cena pra casa da Mayong, onde ela encontra um pendrive que o Gustavo diz que já deve estar nas coisas dela desde o dia que ela ganhou os poderes. Dentro há um MP4 com um vídeo que conta simplesmente de onde veio os poderes. Originalmente existia apenas um poder do tempo, mas devido a um acidente, ele se quebrou em pedacinhos e se espalhou pela terra. Cada pessoa recebeu um poder diferente. Diz a criatura que o poder disperso em pedacinhos incompletos não é algo bom. Poeticamente, com o passar do tempo, se continuar assim, essa linha do tempo será destruída. Há uma solução. Porém, o único problema para os humanos é que para obter o pedacinho do poder é necessário capotar quem tem o pedaço. Quem reunir todos os poderes para si se tornará o mestre do tempo. Vai poder ganhar na loteria quando quiser, consertar qualquer erro que tenha cometido ou simplesmente ficar jovem para sempre. Porra, tudo isso? Resumindo, se tornará um deus. A criatura no vídeo diz que ele é só um mensageiro e neutro nessa luta. Esse vídeo foi enviado para todos com poderes e quem decidir não fazer nada vai acabar só morrendo para outra pessoa. E agora, o que eu faço? Eu viro a Yuno, sei capotando geral, eu viro um deus e salindo. Caraca. Mesmo no funeral da Sinju, ela fica sozinha. Até que aparece o Gustavo perguntando se ela finalmente achou o pendrive. Antes que ela responda, a mãe da garota chega e se emociona, pergunta se ela não sabe de algo. Ela era a única amiga da filha dela. Ai, velho, o que você quer comigo? Vendo o sofrimento da mãe, a amiga também fica triste. A única amiga dela foi de F. Mas aí diz o Gustavo que ela tentou capotar ela primeiro, então não tem porquê ficar se lamentando. Ela que se foda, pô. Diz ele também que a arma do crime, a tramontina que ela deixou para trás, está com ele e ele tinha tirado as digitais dele da arma, só restaram as delas e se fosse parar nas mãos dos policiais, já era para ela. Mas o que você quer de mim? Ué, não ficou claro ainda? Nada demais, é só... Diz ele que eles devem sair juntos, mas não é para ela entender errado, isso é só uma desculpa para que eles estejam juntos quando os outros vierem atrás deles. Diz o moleque que não se importa em se tornar desde o tempo, mas trouxe a tramontina até aqui para ameaçar ela. Certo, mas como eu posso confiar em você? Ele pede para pegar a mão dela e nisso ele ativa um dos seus poderes, que faz ele poder ver o tempo de vida de todas as pessoas em cima de suas cabeças. Diz ele que na sala de aula o tempo de vida de todos os alunos era normal, porém o caminho dela não era, e por isso ele soube que ela também tinha um poder. Daí os dois de mãos dadas, chega alguém na sala e fala Estão paquerando no funeral, é isso mesmo? Não, não posso! O tio pede para o jovem ir ajudar a levar a urna grande de madeira, e ela fica sozinha na mesa e viu que ele deixou a mochila onde está a tramontina e não pensa duas vezes. Fome, livada, tramontina! Ela dá no pé, mas infelizmente quando ela sai do lugar, na primeira porta ela tromba com alguém e ela deixa cair tudo que estava na mochila no chão. A anta saiu por aí com a mochila aberta, zíper não serve pra nada! A meiog tenta juntar tudo que está no chão o mais rápido possível, mas a pessoa que ela esbarrou é a detetive. Detetive? A detetive vendo como a garota estava nervosa, diz que vai ajudar e pega a blusa que caiu aonde está a tramontina escondida. O fiofó dela piscou que cortava até cano de aço, mas a detetive não sentiu nada na blusa. Chega logo atrás dela o Gustavo dizendo Vim pegar a bolsa que você roubou, digo, que você pegou para mim. Eu peguei para você? Isso mesmo, você pegou para mim. Mano, que moleque assustador do caralho. A detetive vendo esse clima todo estranho, Gustavo arranca as bolsas da mão dela, puxando o papo com a detetive e ela pergunta logo por que ela estava com a bolsa dele. A gente está se comendo. Sério? É sim, vamos querida, tchau. Rapaz, o moleque é safo. Ele e ela vão embora. Quando viram o corredor, ela solta a mão dele e pergunta o que ele fez com a faca. Diz ele que naquela hora que ele ativou o modo câmera lenta, ele tirou da mochila sem ninguém ver e guardou no bolso da blusa. Mas agora ele quer saber de vez. Eles vão se comer ou não? Digo, eles vão se ajudar ou não? Ela diz que sim, já que ela não tem escolha. A detetive foi chamada a ter mais uma cena de crime. Um taxista Uber encontrado sem vida, a meia noite de ontem. Segundo os policiais, tudo indica que o culpado se teleportou, porque não tem pistas nenhuma. Mas já que isso é impossível, ninguém se teleporta. Não, não é isso. Conta o policial que o ferimento no taxista foi feito por uma tramontina, igual da aluna de um dia atrás. Isso levanta uma suspeita, devem ser a mesma pessoa. No escritório da delegacia, a detetive e ela examina as câmeras do dia que a aluna foi de F, enquanto o resto não tabaia. Por que não tabaia? Foi enviado pra ela um assistente, porque ela se tornou chefe do caso do serial killer. Mais uma pessoa pra ajudar a tabaia, pelo menos. Diz o moleque que é estagiário novato e que a detetive é famosa na faculdade. Se formou em primeiro lugar. Ele tenta dar uma puxada de saco nela, mas ela diz que se ele não tabaia, vai ser demitido. Vai tabaia, por que não tabaia? Na investigação das câmeras, ela acha algo. Uma câmera de segurança de uma loja filmaram. Gustavo sozinho na noite do crime. Bateu a salva de palmas aqui pro profissional. Enquanto isso, no colégio, os dois testam o poder da Mayong de acelerar o tempo. E ao que parece, o poder dela é inútil. Ela não consegue acelerar o tempo de outras coisas ou pessoas. E quando ela acelera a si mesma, ela fica mongolóide e não se lembra de nada do que ela fez. Daí pensa o Gustavo, por que ele decidiu a ajuda dela mesmo? O poder dela, ele não queria nem de graça. É verdade. De toda forma, ele entrega pra ela um caderno escrito o álibi deles. Caso eles sejam interrogados, tem que dizer a mesma coisa. Pois disseram que estavam juntos na noite do crime e não estavam. Enquanto ela fica fazendo isso, ele vai encontrar alguns amigos. Porque ele tem vida social, ao contrário de um certo alguém aí. Temos que admitir, ela sozinha não ia demorar pra ela morrer não. É verdade. Enquanto ela estuda o álibi, chega uma pessoa pra falar com ela. E lá embaixo, no colégio, a detetive aparece pra falar com o moleque. Que pelas câmeras mentiu a respeito de estar com a Mayong. Ela diz que não é coincidência ela estar aqui hoje. Dez minutos da cena do crime, ele foi visto por câmeras de segurança. Usando uma jaqueta e sozinho. Ela diz logo, sem enrolar, que ele é o cereal Kira. Mano, que direta! A pessoa que foi conversar com a Mayong na biblioteca foi o ajudante pra fazer as perguntas também. Gustavo contra a parede, ela também. E eu pensei, mano, é agora que vai dar ruim e o Gustavo vai mostrar o modo light dele. Mas não, mas na verdade sim. Ele se faz de bobo e diz que sim. Foi depois disso que eles se encontraram, na verdade. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Não vai pegar isso. Sendo assim, a detetive toma todo o testemunho dele. E no final pergunta onde ele estava no dia seguinte, à meia-noite. Ele diz que estava em casa, o pai dele pode confirmar isso. A detetive acaba por aí e só com essa pergunta, Gustavo percebe que tem mais coisas que ele não sabe que não tem a ver com a Senju. Um tempo depois no carro, no comparativo de testemunho dos dois. Além da detetive ter uma letra horrível, nós temos que concordar. Ela manja que tem algo de muito estranho no testemunho dos dois. Colocando um ao lado do outro, é como se fosse um roteiro de tão exato assim. Significa que os dois combinaram o álibi deles. E pelo jeito, Gustavo não é tão bom assim. Mano, até eu perceberia que isso aí significa que eles combinaram o álibi deles. Pelo jeito, Gustavo não é tão bom assim. A detetive, em modo L, junta as peças, o nervosismo e alívio dela na primeira vez do dia que ela foi na escola. E no dia do funerar, ela tem certeza que os dois estão escondendo algo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Gustavo, depois do interrogatório, voltou pra falar com ela. Ter certeza que ela seguiu o roteiro do álibi também. E outra coisa. Pela pergunta da detetive, ele pesquisou e um taxista foi capotado na noite seguinte da adolescente. A polícia suspeita ser um serial Kira. Foi você que fez isso? Não, eu sou muito cagão pra fazer isso. A Senju foi um acidente. Diz Gustavo que na notícia conta que o ferimento feito no taxista é o mesmo que ele fez na Senju. Nesse caso, a pessoa deve ter visto a cena do crime na noite anterior e decidiu fazer a mesma coisa de propósito. A questão é, quem é e por quê? A Mayong lembra que na noite ela viu a sombra de uma pessoa na esquina. Gustavo diz que não era ele. Ele meteu o pé logo depois de fazer o ato. Ele diz, então pronto. Tem certeza que essa pessoa estava lá. E isso é bom também. Se a polícia está atrás de alguém, eles têm que incriminar pelo crime deles. O miserável é um gênio! Alunos, a aula está pra começar. Vocês não deveriam entrar? Ah é mesmo, a gente já vai indo. Ih, ferrou o maluco que é o professor da escola deles, rapaziada! Aí fica difícil. Ele confirma o rosto dela e lembra de ter presenciado a cena do crime. Os dois alunos que além da coincidência dele ter visto tudo na mesma noite, eles dois são da mesma sala que ele é professor. O que me surpreende também é o fato do Brad Lloyd e seu Kira. Vocês não acham que parece pra caralho? Não. Tempos atrás, um gerente de uma fábrica de tecidos no turno da madrugada saiu pra pitar e foi sequestrado. Levado até os trilhos de um trem num lugar deserto, sem entender nada. E como as pernas foram prejudicadas, o sequestrador aparece. Lloyd diz que o gerente manipula as horas extras dos funcionários, assedia as contadoras da empresa. E há quatro meses atrás, despediu um trabalhador ilegal que teve um braço arrancado por uma máquina e não pagou uma indenização sequer. O trabalhador capotou pra não gerar despesas médicas pra família que eles não podiam pagar. E ele diz que hoje é o dia de ele pagar as contas. Os dois ficam no trilho até que o trem vem e no último segundo ele é teleportado. Brad Lloyd se tornou um vingador, o único que pode consertar este mundo que está podre. Ao que parece, o mediador neutro não contou aos outros, mas Lloyd, no mesmo dia que recebeu seus poderes, foi informado que sua transferência foi adiantada e, na próxima semana, será realizada. O mediador conta que todos que receberam os poderes serão reunidos no mesmo lugar em especial. Tudo leva a crer que será nessa escola ou pelo menos na cidade. A forma que Lloyd descobriu quem seria sua primeira vítima e motivo de ele estar naquela noite não foi coincidência. Porque no primeiro dia de aula dele, ele teve uma demonstração de graça dos poderes de uma aluna, que usou seus poderes pra não quebrar a tela do celular e não percebeu que foi descoberta. Já avisei que vai dar merda isso. Como um ótimo espião, Lloyd Forge planejou tudo, cada passo, como se livrar das câmeras. Porém, no dia da execução do plano de roubar um ótimo poder, alguém chegou primeiro. E a pessoa em questão, seu adversário, está na frente dele. E um simples detalhe que ele não imaginava faz com que Gustavo descobrisse quem ele teria que enfrentar agora. Haha, moleque! Agora eu quero ver! Na verdade, rapaziada, Gustavo viu o timer que indica o tempo de vida do professor. Alguns números estão vermelhos e mudando constantemente, o que deixa em dúvida se ele estava usando algum poder do tempo. Ter certeza que ele tem algum poder, ele não tem. Mas é certo que algo de errado não está certo. Essa dúvida ele passa para a Meiyong depois e já diz logo que vão passar o vapo no professor de matemática por precaução. Eita, moleque frio! A Meiyong não é acostumada e questiona do porquê ir em tão longe assim. Gustavo diz, é óbvio, ele tem poderes. Segundo ela, deveriam pelo menos descobrir primeiro qual é o poder dele. Gustavo levanta o ponto de que todos que começam com um poder e mais quando alguém acumula vários poderes, fica mais perigoso. Ele já tem dois, por exemplo. Tô afim de ter três. E eu vou ficar só com um? É. Não existe um motivo para não matá-lo, diz Gustavo. Ela é contra de passar o vapo assim do nada e ele diz que não quer correr o risco, deixar ele agir primeiro e acabar rodando, então eles brigam. Ao que parece, Meiyong Ji ainda sofre com o falecimento da amiga, mesmo que em segredo e todos ao redor não percebem isso. Na verdade, eles fofocam que talvez ela seja a culpada do crime mesmo. Meiyong no outro dia foi até a casa da amiga Senju visitar. Coragem para bater na porta e pedir para entrar não teve, mas por pura sorte a mãe dela veio pelas escadas e deixou ela ver o quarto da amiga. Lá, lembranças da amizade delas que trazem boas memórias, aí dá uma chorada de leve. Lá, ela também encontra o pendrive igual ao que ela recebeu e ela nem sabia. Também percebeu um livro diferente dos outros na estante, A Lacuna do Tempo. Ela pega e dando uma bisoiada, ela encontra simplesmente anotações, relatos da Senju, planejando, planejando se aproximar dela. De qual seria o poder da Meiyong e de como ela iria capotá-la. Eita porra do caralho, agora fodeu, filha da porra. Mano, tinha tudo para não ter mais dúvidas, que mesmo a amiga dela iria mesmo passar a tramontina nela. Ela indo embora mais tarde, tem certeza, não existe ninguém neutro mesmo nessa história. Não tem um porquê confiar no professor. O Gustavo estava certo. Mas aí, rapaziada, era tarde demais. Ó o bicho vindo, moleque. No susto, ela desvia. Justamente quando ela decide que não dava para confiar no professor, ele aparece para passar o vapo na aluna. Ela olhando para o pano na mão dele, lembra do Gustavo falando. E se o cara for mal e tentar matar a gente antes de a gente ter chance de reagir? Ah, agora ficou bom, né? Bora fugir então, né? Porque ela não tem habilidade de combate e nenhum poder aquecível para a luta. E também não tem sorte, porque o professor Lloyd lança outro sumidão e dessa vez, Dali. Antes dela conseguir pensar de como ele de tão longe brotou atrás dela, ela desmaia. Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Onde é que eu tô? A coitada acorda em um prédio em construção amarrada e o professor lá com cara de psicopata. Diz ele que está fazendo isso para melhorar o mundo. O taxista que ele passou o vapo, a Tramontina, era alguém que merecia IGF. Já o motivo dele dizer isso eu não sei não, hein rapaziada? Era porque ele dirigia bêbado. Beleza, é um crime. E era porque ele cobrava muito caro pelas viagens. Porra, aí não tá de sacanagem. E ele discutia com os passageiros. Também tá de sacanagem. E também ele fazia violência doméstica. E por isso ele merecia IGF. Mesmo não tendo nada a ver com os poderes do tempo. Ah, nesse ponto eu não sei se eu concordo. Ou concordo muito. Diz o Lloyd que isso tudo é para o bem do mundo. Agora quanto a Meung Ji, para ela. Ele preparou essa carta. Isso para fazer parecer que ela vai fazer o que você está pensando. E ele vai deixar aqui no local. Agora antes dele jogar ela para voar. Ele aproveita para pegar o celular dela. Faz o desbloqueamento facial aqui rapidão. Obrigado. E agora ele vai chamar o Gustavo até ali também. Se passando por ela. Que não vai negar o chamado da amiga. E agora... Ela já pode ir aprender a voar. Vai filhão! Vou cair! Será que um dia eu vou vencer na vida? Porém não estava em seus cálculos que Gustavo iria aparecer enquanto ela caía. E com sua habilidade de desacelerar o tempo. Ele põe o dedo nela e consegue tocá-la. Consegue usar a habilidade e salvá-la. Agora o que resta a saber é se Myung Ji aceita que eles devem matar o professor agora. Porque antes ela foi contra. Porém agora ela não tem dúvidas que essa é a única opção. Matá-lo. E vai ser complicado contra alguém que tem o poder de teleporte. É verdade. Ela aceitar ou não tanto faz. Porque as drogas que o professor jogou nela ainda não passaram efeito. Ela não consegue nem ficar de pé pra ajudar. Então Gustavo pra intimidade diz ao professor Lloyd que a habilidade dele tem duas grandes falhas. Primeiro. Ele estava por perto e viu que Lloyd depois de desmaiar Myung carregou ela até aqui. Com ela nas costas. Uma distância de mais de 100 metros. Somente aqui no prédio ele usou o teleporte de 10 em 10 segundos. Duas falhas. Eu só entendi uma falha. 10 segundos pra usar o poder. Capessudo. Ele tem limite de distância e tempo pro teleporte. Duas falhas. Ah, entendi. Aceitando que o moleque pelo menos é inteligente. O professor Lloyd manda ele vir pro X1 então. Gustavo corre até ele. Pra usar seu poder que tem que encostar na pessoa pra ter efeito. Mas como ele não é imune a Tramontina. Quando vem uma. Ele desvia. Vendo uma chance ele ataca de novo agora com uma bicuda nas costelas. Faz o professor teleportar para longe. Pronto. 10 segundos o professor estará vulnerável. Ele vai pra cima. Tenta tocá-lo. Porém. Lloyd teleporta de novo para trás dele agora. E com essa vantagem crava Tramontina nele. Essa assessora aí não é culpa minha não rapaziada. Mentira! O professor Forger convencido explica que ele pode ir para onde quiser ao ir 10 segundos para o futuro. E pode voltar aonde estava 10 segundos no passado. Além disso ele conta que mesmo que fique lento com a habilidade de Gustavo. Ele pode sair do toque dele ao teleportar-se para longe e voltar ao normal. Resumindo. O poder de Gustavo contra ele é inútil. Ele então tenta acertar o professor com a barra de ferro e não consegue. Lloyd brinca com ele percebendo o sangramento. Myong Ji vendo a luta de longe tem uma ideia e se posiciona. Assim que ele vê que ele vai voltar 10 segundos para desviar de Gustavo. Ela aperta as mãos e quase acerta o coco do professor. Toma! E toma nos peitos também pela intenção. Gustavo tenta tacar mais uma vez pelas costas. Lloyd desvia facilmente. Mas fica surpresa ao perceber que a intenção dele na verdade era tirar a Myong Ji dali. Ele pula no prédio em construção. Mete a mão na barra de ferro lateral do prédio. Lloyd desce em câmera lenta até onde está e entra dentro do prédio novamente. Agora com Gustavo ferido dessa forma. O professor vai chegar a qualquer momento até eles. Gustavo não sabe o que vão fazer agora. Porém Myong Ji diz que ela tem uma ideia. O professor usa 10 segundos para frente e depois 10 segundos para trás em sequência. Mas ele não pode usar duas vezes a mesma habilidade seguida. Então o plano é o seguinte, vou falar aqui uma parada para você. O Lloyd vem confiante descer no prédio rastreando o lugar que eles estão pelas gotas no chão. Gustavo aparece do outro lado, fraco para ser o alvo perfeito. E assim foi. Sumidão! Ele aparece e crava a tramontina, mas não no peito e sim nas mãos do moleque. Ele não conseguia levantar nenhum tijolo para dar ele na cabeça do professor. Porém por precaução ele volta no tempo facilmente e assim ele fez. Errei! Porém não esperava o professor que isso fazia parte da estrategia. Do latim Zistar os fugidos. Ih rapaz. Uma estante com toneladas de equipamentos de zaba em cima do professor. Aqui está a mimir. Exatamente como Myong Ji disse, quando ele vai para frente é imprevisível. Porém quando ele volta 10 segundos para o passado, dá para saber onde ele estará na hora exata. Mas agora qual será o próximo passo deles? Fácil pô, pega a tramontina, faz o serviço e vamos embora pô. É verdade. Mas na verdade Gustavo diz que não é simples assim. Ele faz uma ligação para a polícia pedindo socorro dizendo que eles estão sendo atacados por alguém com uma tramontina num prédio em construção. Agora a última parte do plano é a seguinte, com essa tramontina aqui você vai me ferir. Ufa, quase pensei que era outra coisa. A polícia designou para ir ao local a detetive que vimos antes. Com essa descrição do chamado, ela sabe que é muito possível que seja o assassino em série. Então ela quase voa até o local. Chegando ao local onde veio o chamado, eles olham ao redor e quase não tem luz. Mas ainda assim o estagiário com um é algo. Ah lá, duas pessoas voando. Vou cair. A detetive L corre até onde cair nos dois defuntos. Mesmo que possa ser perigoso ir ao local, ela acha. Um adulto a mimir e uma criança vazando pela barriga. Ao mesmo tempo que ela se surpreende em perceber quem é esse adolescente, ela percebe alguém atrás dela. Ela já vira botando 38 elétrico na cara gritando polícia. Mas para a surpresa, é um adolescente que ela já conhece também, Meong Ji. O que você está fazendo aqui? Ah, por favor, na cara não. Momentos antes disso acontecer, lá em cima do prédio, o plano de Gustavo era que Meong Ji metesse a navalha nele para a polícia pensar que o professor fez isso e faleceu em legítima defesa para o Gustavo. Ele põe a tramontina na mão dela e pede para fazer um ferimento nele para dizerem que foi o professor. Porém, ela com a tramontina na mão se recusa a fazer. Diz que deve haver outra forma. Daí vemos com um sorrisinho de Gustavo que ele estava testando ela. Ele até diz que foi por isso que ele decidiu se juntar a ela. Daí o plano mudou. Eles caírem do prédio será o novo plano. Gustavo diz que eles cairão do prédio e isso vai ser a forma oficial que o professor morreu. Quando ele se joga, nem a Meong Ji esperava por essa, que ele usaria o seu poder para sobreviver a uma queda tão alta. E por estar preocupada com Gustavo, ela correu até lá embaixo e quase tomou uma lesca trucutada da detetive. Depois disso, Gustavo é levado para o hospital e Meong Ji vem junto preocupada com o moleque. O professor também foi para o hospital, porém o estagiário Kuhn avisa que ele já veio falecido do lugar. Ao que parece, morreu de traumatismo crâniano pela queda. Ouvir que de fato o professor faleceu deixa Meong chocado e por isso ela vai até o banheiro dar uma refletida e uma pensada. Além disso, agora ela sabe que se o professor foi de F, Gustavo tem três poderes agora. Isso faz ela pensar se deve mesmo confiar nele? Pois em algum momento ele será tão poderoso que ela não vai ser mais de grande ajuda? Depois de alguma refletida ela sai do banheiro, porém se lembra que ela esqueceu o celular lá dentro? Ai que susto velho, meu celular pô. Quando ela pensa em volta... Quando ela pensa em voltar para o banheiro... Não consegue né? Quando ela volta para o banheiro, ela se teleporta. Caralho velho, peguei o poder. Agora ficou bom né? Ao mesmo tempo, Gustavo depois de ser tratado e medicado sozinho no quarto do hospital, não perde tempo em testar seu novo poder. Mas ele não consegue usar o teleporte. Assim que você tem o poder, você aprende naturalmente a como utilizá-lo. Por isso ele deduz que se ele não sabe, é porque Meong pegou o poder. O professor já tinha morrido com a estante, não com a queda dos dois. E essa é a mesma conclusão que ela faz no banheiro. E se ela pegou o poder, é porque ela matou alguém. E dessa vez o peso de ter sangue sobre as mãos está nela. Na verdade não teve sangue né? Porque ele... Tá ligado? Não. Ela se assusta olhando no espelho e usa o poder sem querer de novo. Agora que ela sabe que tem esse poder, a compreensão de como utilizar preenche sua mente. Ela precisa andar para a frente com a intenção de avançar. Ou andar para trás com a intenção de voltar. Dez segundos no tempo. Enquanto ela estava pensando em como usar seu poder, um garoto no hospital estava em choque porque viu uma pessoa aparecer na frente dele igual um passe de mágica. E quando ela percebe, o moleque viu uma menina sumir da frente dele igual um passe de mágica. Mãe, uma menina mutante usou um teleporte bem ali mãe. Que viagem é essa, véi? A polícia depois de sair do hospital foi direto à residência do senhor professor Serial Killer. Na casa dele, não tinha como ser mais discreto. Numa parede da casa, um mural com todas as suas vítimas. Desde a mina que foi Gustavo quem capotou, até os dois que lhe pretendia passar o vapo e todos os outros que lhe passou o vapo. O que para todos nós é o fim deste mistério, a detetive se pergunta. Por que ele conseguiu escapar de todos esses casos e perdeu para dois adolescentes? Normal porra, porque é 2x1, né não? Não sei. Os pertences que estão sendo levados para a delegacia, a detetive pede para ver o que tem dentro. Entre as coisas que lá tem, o que chama a sua atenção não é um HD externo cheio de duzentão. É o pendrive que contém a explicação dos poderes. Mentira. Ela pegou tudo mesmo na intenção de vasculhar todos os HDs e pendrive. Ainda no hospital, o Meong não tem certeza de se pode controlar o seu poder. Fica com medo de sair do banheiro e teleportar-se do nada. Após ela criar um pouco de coragem para isso, uma garota chamada Yeongji aparece dizendo que a polícia ligou para ela como sua responsável. Na verdade, ao que parece, essa garota é irmã da Meong e a mãe mandou vir buscar a irmã, que está irritada por ter que vir buscar uma garota no lugar da mãe. E apenas com poucos segundos que sua irmã, ela percebe e fala que ela está diferente. Dessa vez, ela não se fingiu de muda como faz desde sempre. Daí partiu o flashback, dois anos atrás. A família dela reunida, escolhendo para onde vão viajar nas férias de verão. Coloca as escolhas na caneca para sortear. Quando foi feito o sorteio, o lugar escolhido foi a de Meongji. Ela colocou o mesmo lugar que foram para o ano passado e as duas brigam por isso e dali. Dá a entender que elas não se dão bem desde a infância e, incrivelmente, Meongji é a irmã mais velha. Nos dias seguintes, um aluno vai até a garota odiada da classe perguntar por que Gustavo sumiu, não vê as aulas nos últimos dias. E ela interage normalmente com o moleque. Oi, antissocial foi curada. Resolvemos o caso. Se tu é antissocial e quer parar de ser, mata alguém que resolve. Não, nada a ver, irmão. Enquanto ela pensa sobre os seus poderes e os poderes que as outras pessoas por aí têm relacionadas ao tempo, ela recebe uma mensagem no grupo da sala informando que o diretor quer ver ela agora. Vamos embora, dali. Lá o senhor conta que pediu para a polícia para não revelar ao público que um professor da escola era o serial Kira, pois causaria muitos problemas. O motivo dela estar aqui é para pedir que ela não comente nada a ninguém, nem um outro aluno sobre isso. Ninguém sabe sobre os dois e o professor, nem que Gustavo, está com o bucho furado. E até esse ponto, tudo bem. É melhor para ela não ser relacionada publicamente com o capotamento de um capotador de outras pessoas. Ela concorda. Agora, o que não pareceu tudo bem foi a atitude do diretor ao telefone, dizendo que ele fez o que mandaram e agora ele vai cuidar do restante. Suspeito. Enquanto ela vai embora do colégio, durante o dia ainda a pedido do diretor, ela começa a pensar se ela vai sobreviver da próxima vez que alguém com poderes a encurralar. Será que um dia eu vou vencer na vida? Opa, e aí? Caralho, que susto! Gustavo encontra ela e pergunta se ela tem planos para o final de semana. Quê? Será que ele quer tainha, vinho e muitos... De acordo com o moleque, eles têm a vantagem grande agora. O pendrive dele tem número de sério dela também. Todos devem ter vindo de um mesmo lugar. O plano é rastrear de onde foram enviados os outros pendrives. Então ela aceita viajar no final de semana. No caminho para casa, Mionga encontra com o irmão no elevador. Mas antes dela apresentar o boy, a irmã passa direto dizendo que agora ela traz um cara para casa inacreditável. Eu devo me preocupar? Não, preocupa não. Bola para o meu quarto e tranca a porta. Peraí, por que trancar a porta? O plano deles é irem até a fábrica de onde vêm esses pendrives como se fossem estudantes universitários. E quem conversa com o representante da fábrica é a Miong Jiki, mente firme. Os dois estudantes pediram para ver os processos internos de uma fábrica, a produção, equipamentos, registros secretos de envio de produtos, métodos de venda, like nesse vídeo para ajudar o canal e esse tipo de coisa. O funcionário vai guiar eles pela fábrica, porém diz ele que o registro de entregas é confidencial, diz ele. Porém todo o resto está safe. Agora sabe ainda onde ficam os registros? Eles saem dessa sala, Miong pede para ir ao banheiro e antes que se passe os 10 segundos, ela volta para dentro da sala antes dela ser trancada. Daí ficou fácil, o armário secreto, sem cadeado ou chaves e todos os registros de entregas de produtos estavam ali arquivados. Depois de algum tempo com o Gustavo mostrando a fábrica, o funcionário dispensa ele e vai dar uma olhada na sala secreta que é trancada com fechadura eletrônica e pá! Rapaz, eu acho que estou ficando maluco ou estou muito cansado. Jurava ter visto essa menina aqui agora, mas não tem como né? É verdade. Depois de se encontrarem na estação de trens, Gustavo diz que está tarde. Será que vai dar tempo deles pegarem o último trem e voltar para casa ainda hoje? Já que já estão longe de casa, deveriam passar logo a noite fora e ir encontrar o local de onde vieram os pendrives? Peraí, eu disse pra minha família mais cedo que eu ia passar a noite fora com o cara. Agora eu vou ligar e dizer que eu vou passar a noite também, fora! É ué, o que tem de errado? Você não acha que eles vão pensar... Peraí, o que você está pensando? Ela meio que sem jeito ainda concorda em não voltar para casa hoje. E o local de onde vieram os pendrives que eles possuem é de uma área rural, de fora da cidade. E lá vão eles atrás do local. Porém, não muito longe, eles percebem que o local tem acesso proibido e está abandonado. Sendo assim, eles voltam para a cidade e encontram um lugar para passar a noite. E já que esse endereço não diz muito sobre quem é o dono deste slot de pendrives, Miong olha pela janela e vê uma silhueta de alguém numa estrada, vendo do meio do nada. E ela ignora. Eles começam a reouvir as gravações que eles possuem para perceber se algo passou batido. E descobrem que isso foi gravado em lugar que existe na realidade. Ou seja, não é um ser divino na tela. Ao prestarem mais atenção, no final do vídeo escutam um ruído que parece um barulho de trem no final dos vídeos. E juntando a informação que tem na tela, é muito provável que seja uma estação de trem. Logo, a estação abandonada de que eles passaram por lá. Ao mesmo tempo que os dois Sherlock Holmes descobrem isso, a detetive na delegacia está trabalhando. Vou falar pra vocês aí, nessa delegacia só ela trabalha mesmo. O resto é que é funcionário público raiz. Depois de vasculhar todos os HDs, ela finalmente chega ao pendrive e arregala os olhos ao perceber o vídeo que nele contém. Ela descobriu sobre os poderes, carai! Ao mesmo tempo que os dois voltam para o endereço da estação abandonada de onde vieram todos os pendrives. Daqui foram enviados os pendrives com os vídeos que falam sobre os poderes. Tendo certeza disso agora, eles decidem invadir o local. Enquanto o Myong pula a cerca, o Gustavo diz que já conhece ela bem para saber que ela deve estar se culpando pela morte do professor. Ele conforta ela dizendo que ela não tem culpa e ajuda ela a descer, todo fofinho. Mas depois diz que também está cooperando com ela porque achou que ela não fosse uma ameaça. Mas se ela ficar com todos os poderes de agora em diante, ele pode mudar de ideia. Caracas! Mas relaxa, só um aviso. Só fiquei com inveja porque você pegou o melhor poder. Depois de invadirem o local e andarem até chegarem nos trilhos da estação abandonada, Myong diz que a logo do vídeo é a mesma que contém nas placas. Além disso, essa lua linda do carai, as placas apontam para irem para frente. As placas poderiam ser para os trens, mas os trens não tem opção a não ser ir para frente. Então não é para o trem. Eles seguem adiante. No caminho, Myong pergunta se deixaram os sons de trens no final do vídeo. E também poderiam ter raspado os números de série dos pendrives. O mediador que se diz neutro não deveria se esconder? Tem um monte de placa indicando o local? Depois de um tempo andando, eles chegam até uma construção à beira dos trilhos aonde acabam as placas. Já chegam invadindo também. E o local parece estar abandonado há um tempo. Porém, eles escutam um barulho do outro lado da porta. Quem abre a porta na situação de perigo é a mulher, que tem o melhor poder também, mas de olhos fechados. E para a surpresa de todos, era só um gato. Mas do lado da porta, ela vê outra coisa. Nesse momento, eles percebem duas coisas. São os equipamentos de filmagem espalhados pelo chão, o manequim, a placa na porta que saiu no vídeo. E a outra coisa que eles percebem... Rapaziada, o que vocês acham que vai acontecer? Isso vocês descobrem no próximo vídeo, se vocês deixarem um like nesse vídeo aqui, porque é muito importante. É sério, é importante, bora? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço, falow! Obrigado.